E aí galera, continuando aqui a gameplay do Rise of the Tomb Raider, no último vídeo deu uma travadinha lá no final que o meu fone ele descarregou, aí como tava o pau quebrando lá, não deu tempo de carregar pra continuar gravando, eu preferi tirar o áudio, achei só o áudio do game, é isso aí, bora lá. Continue andando, vamos lá, você consegue, anda, um acampamento antigo. Senador, eu tenho que acender uma fogueira. A fogueira no meio da neve. Ok, isso pode funcionar. Não é o suficiente pra noite toda, eu preciso juntar mais. Cico o suficiente pra queimar, eu espero. Abate é recente. Não tem carne, mas pode ter mais alguma coisa útil. Não deu ruim. Voltar ao acampamento. Ainda que saco. Outro... Ciclo o suficiente... Ciclo o suficiente... Ciclo o suficiente... Trindade. Que sorte já achar um arco pronto. Eu quero que eu deite e morra, mas eu não vou fazer isso. Não posso. Tem alguma coisa aqui, tem que ter ou a Trindade não teria vindo para esse inferno gelado. Só espero que o Jonah esteja bem, que ele tenha encontrado o caminho de volta. Eu não poderia arriscar trazê-lo comigo. De novo não. A dor de perdê-lo seria demais para aguentar. Esse caminho é só meu. Você já pode trocar a roupa? E carrega o gelo. Para a roupa que estava. É essa? É essa? É essa? Eu vou botar esse aqui mesmo. Vou botar esse aqui que ajuda a caboclo. Um velho arco de flecha. Um velho arco de flecha. Não, 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 não Não, não, não Que merda, nem vi Olha o seu Fazendo merda Morre, desgraça E logo E logo E logo E logo E logo vai dar pra executar logo esse bicho, né? Caraca, custa morrer, cara? Escrevendo o zap, calma aí, whatsapp, vamo lá Vamo logo pro objetivo, ó Nossa, o que? Hum, entendi Fiu Essas ruídas são mongóis Estes caracteres parecem mongóis, mas eu não entendo o que dizem Trindade, eles estão aqui Comando, na escuta Puta merda Ai merda, o que foi isso? O que foi isso? Equipe de pesquisa, aqui é a supervisão, responda Equipe de pesquisa, responda Recebemos interferência na última transmissão Perdemos o contato com a equipe de pesquisa O que foi isso? 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 Laura, você está recusando a usar a porta novamente? Para que usar a porta dessa janela? Está bem ali. Vem cá, sua macaquinha. Você vai partir em outra aventura? Sim, a maior de todas até hoje. Bem, eu decidi que devia ser sua assistente. Oh, é mesmo? Olha, não tem ninguém que eu gostaria mais de ter ao meu lado. Mas isso é tripado. É muito arriscado. Laura, preste atenção. Algum dia, você vai deixar no ar de incrível esse mundo. Você vai me deixar muito arriscado. Espero um pouquinho, querida. Preciso atender a salvação. Ih, mano. Preciso tratar esse furimento. Essas folhas devem estampar os sangramentos. Preciso de algum tipo de curativo. Ah! Uma estrutura abandonada, querido? Não sei o que tem a arte de fazer o que eu deixo. Vai servir. Mais ruínas mandórias. Parece que a estrada passa lá por dentro. Ah, eu preciso me livrar daquele moço. Ah, não sei o que tem a arte de fazer o que eu deixo. Ah, mas está voaço. O tampão de morte Eu posso usar os olhos para fazer veneno Fragmáticos Ah! Está se morrendo aqui. Está se morrendo aqui. Está se morrendo aqui. Está se morrendo aqui. Não sei se morrendo aqui. Uma coroa. De um dos príncipes de Kiev. Como veio parar aqui? Alguém a estava usando ao ser morto. Em geral dá para descobrir alguma coisa. Talvez eu possa fazer alguma coisa com tudo isso. É melhor eu voltar ao acampamento e tentar. Está aqui, mano. Vou ir só me dar baixa. Ah! Ah! Tá, bate aqui. Tá, bate aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lechas venenosas Lechas venenosas Criei? Lechas venenosas Menos danos de ataques com armas de fogo. Seu dano... Contra-golpe na esquifa. Sobrevivente, caçador e combate. Show. Sobrevivente, caçador e combate. Sobrevivente, caçador e combate. Alô? Alô? Pai, o que está acontecendo? Eles são idiotas! Você está me assustando. Estou perto, Lara. Perto de uma coisa nova. Um dia. Fica tranquilo. Eu não quero entender. Só quero que você pare. Que seja meu pai novamente. Vamos! Pegamos eles! Continue correndo, pai! Atropela ela! Atropela ela! Caraca, atira para depois ver. Caraca, atira para depois ver. Eles são pobres. Falecer. Comando, estamos nos espalhando para seguir o rastro. Entendido, mas parece que eles rogeram. O objetivo primário é encontrar a... Falecer. Como é que eu morro do tipo de flecha? ... ... Já está na venenoide? Que bom! Vamos lá! Falando... ... ... ... .. ... Vamos à lutinha, vamos, né? Malditos, eles não estavam fugindo, isso foi uma manobra de ataque flechada no peixe Concluí o desafio, mano Desploração, créditos Porque não aparecem os caras, não Como é que eu estou escrevendo o zap? Vou arragar a cabeça dele Use o rádio e tente falar A última comunicação que tivemos dizia que eles estavam sendo atacados e depois mais nada Isso foi alguns minutos antes dos nativos nos atacarem fora da ruína Depois eles fugiram da estação Isso foi uma manobra coordenada Eles estão tentando nos dividir A equipe de inteligência fez o merda Esses não são camponeses É, essas são táticas de guerreiro Eles são brigando, estamos sob ataque Vamos fazer uma busca Vamos fazer uma busca Então não, vou Cuidado com os arbustos Ela pode estar em qualquer lugar Deixa eu apertar aqui não, vulgo Tem alguém me vendo? Acho que agora foi, hein? Todas as equipes, atenção, os nativos colocaram armadilhas na floresta. Estamos nos equipando. Eu estava no primeiro voo para a Sibéria com o objetivo de tomar uma antiga base soviética. Agora mais soldados chegam a cada minuto. O Constantin falou aos novos recrutas e eu fiquei de longe observando. Adoro ouvir o falar. Nunca perde a graça. Que maneiro. Vamos subir aí, filha. Vamos lá. 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 Olha lá, Wolfs! Ah tá, com um botão é flecha normal, com outra é venenosa. Devagar, pegar um pouco melinho aqui. Passa, 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 passa. Ai caraca, ai caraca, ai... Ai... Caraca... Ah, morreu? Você quer tomar fumo? Para criar equipamentos avançados, roupas especiais e melhorias de armas... Então tá lento... Será que vou escrever um zap? Bora, bora. Agora é pra onde? Ah, tá pra cá Lutinha boa essa, hein Com urso Show de bola Eu descobri tudo o que pude Com o massacre na tumba do profeta Meus irmãos foram mortos Um a um Em algum momento nos últimos dias Os seguidores do falso profeta morreram Há centenas, mas no fim eles venceram Eu lacrei a tumba da melhor maneira que pude E disse aos homens da vila vizinha Que o profeta finalmente morreu Eu fui embora Deixando uma ameaça sutil De que aquele lugar deveria permanecer escondido Eu não sei se o profeta sobreviveu Mas eu seguirei a trilha deles Ninguém escapa da ordem da trindade Mas eu enfim Ele ajudou o pain Vivia-o Nem Vivia-o Ah Vou deixar uma caixinha pra trás. Deixa eu ver aqui. Show. As flechas venenosas, por enquanto, só pros ursos. Isso aqui dá pra pular ali? Isso aqui dá pra pular ali? Isso aqui dá pra pular ali. Tô fazendo merda! Droga! Que esculacha, hein? Olá, cara. Sou ruim. O Profeta e seus seguidores têm viajado na calada da noite, por uma trilha torta pelas fronteiras do Império Oriental. Eu não sei pra onde eles vão e suspeito que eles também não saibam. Mas eles sabem que nós não pararemos até a heresia ser expurgada. O povo da fronteira dá abrigo a ele. Eu acho curioso que nenhum dos que o ajudaram possam me dizer algo de útil. Mesmo ao serem analisados com a fúria da trindade ou com a lâmina no pescoço, eles permanecem em silêncio. Eles morrem sem nunca dizerem o que sabem. O Profeta tem uma influência curiosa sobre as pessoas. O que é o motivo ainda maior para eles ser silenciados. A ideia é de morrer aqui. Vamos ver. Ai! Ah, moleque. De novo. Tá bom. Prosseguindo. 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 Não sei onde vai se guardar. Merda. Isso vai ser bem gelada. Bem gelada é chata, né? Ai! Merda, hein? Merda, hein? Merda Oi, velha fogueira. Então é isso aí, galera. Acho que vou ficar por aqui Só ver isso aqui Consegue chance de recuperar flechas de inimigos mortos com ar Aumento o tempo de mirar Eles estão aventidos com ar que é carregado E é show em Vou pegar a flecha que é importante 0 pontos Caraca é um ponto para cada bagulho Fisco Lash em Claro que dá para melhorar Vamos ver Show Isso é importante Então é isso aí gente Se gostou do vídeo clique no gostei Compartilhe, favorite, faça tudo aí Valeu? Da essa moral aí Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo